Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente nesse MTA, 7 e 15 da noite, todos os dias, tá ligado, é de segunda a sexta, né véi, é o seguinte, no momento que eu vou gravar esse vídeo aqui, não tem ninguém, não tem ninguém, ninguém, ninguém no motoclub, então pra não ficar sem vídeo, o que eu vou fazer, vou meter uma mecânica, a mecânica rola roleplay direto, mano, vocês estão ligados disso, vocês já tem carro aqui, eu vou deixar minha moto estacionada, bem ali ó, até 30 de mecânicos ali já, deixa eu pegar aqui, vou deixar minha motinha guardada aqui de boa, já vou me entumar com os caras ali, né mano, vai aqui né, e já deixa aquele like e se inscreve no canal, hein mano, nosso mecânico chega com aquela moto ali, os caras já ficam doidos, né mano, aquela moto ali, cara hein tio, boa tarde, boa tarde a todos aí, boa tarde, vambora, vambora, tá vendo aí que, sabe que eu posso pegar esse carro aí, o cara vai pegar, já pegou já tio, a roda tá quebrada aí a roda, a roda tá torta velho, é assim mesmo a roda desse carro? vamos ver, vamos ver, a roda do carro tá meio torta velho, desse veículo aqui do mecânico, oxi, eita, tá, deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu apertar, nossa, tá de boa, se eu apertar aqui sobe e desce, pra poder rebocar carro, a gente vai rebocar uns carros, vocês estão ligados, né mano, eu vou trazer pra cá os carros que eu rebocar, Então vambora, hein Deixa eu só me lembrar aqui das paradas Ah, o cara tá querendo acertar Eu venho aqui na parte de trás Aqui, aí eu costo ali, eu já pego a maletinha Vou lá, boto barra soltar Vamos lá, é nosso primeiro pedido, hein Nosso primeiro pedidinho, quer dizer, segundo, né O primeiro mandaram ele, só que tá dentro de um negócio de avião, velho Só que não tem como entrar lá, tá ligado? Agora não, aqui é aqui na rua, mano O cara tá ali na rua, ele chamando um mecânico Então vambora pra lá O mecânico chega no local Vamos ver aqui o que que tá acontecendo Ih, rapaz, chegando aqui Ô mecânico, aqui mecânico, o foco branco Correto, irmão Dá licença aí da frente, só pro botão pra frente Aí, da licença Isso aí, meu irmão, deixa eu passar nessa porra Cadê um do carro, aí? Eu, eu Mas ele disse que ia arrumar aqui Calma aí, caralho, deixa eu pegar aqui Mecânico aqui, mecânico Pode arrumar só o motor do tipo de um, hein, por favor Calma aí, só um segundinho, irmão Chegou o problema do carro aqui Ô, alguém tá aí, mano Notifica o bagulho lá do transporte Comprei, comprei Ah, você bateu esse carro aí, velho? Você bateu esse carro aí, irmão? Só pra arrumar o motor aqui mesmo Só quer o motor? Você tá ligado que tem mais coisa quebrada Isso, isso Então arrumo o motor e a lanterna Completa, completa aí, ô mecânico Completa aí, mecânico Se quiser completa, a gente dá um desconto aí, velho Ah, então pode ser Completo Demorou? Demorou? Deixa eu ver aqui Roubaram o motor, velho Roubaram o motor Então foi mal Sai de cima, sai de cima, sai de cima Isso aqui é igual cirurgia Tem que vir aqui no site, hein Ih, velho, roubaram o motor, velho Roubaram o motor mesmo, hein Calma, calma Não ia roubar o motor, não Calma Roubaram o motor, hein Roubaram o motor Roubaram o motor, roubaram o motor Sai de cima do carro aí, irmão Sai de cima do carro Sai de volta também, irmão Tem que ter espaço pra trabalhar aqui, velho Sai do meio aí, mano Deixa o cara trabalhar aí, cara De boa, essa parte aqui já foi Vou acertar aqui pro cara aqui de boa também, hein, irmão Eu ainda não falei quanto que eu vou cobrar Ah, ele eu contei, mecânico Calma aí, falta a última coisinha aqui Depois aqui, o da chaveiro Então, quem é o rapaz que vai apagar? Eu, eu Ah, correto Então, é... O amortecedor dos dois lá tava quebrado, tá ligado? O motor tava ruim O motor tava ruim O porta-malas também tava com o amassadinho O senhor fazer mil e cem, hein Deixa eu tirar, hein Tranquilo Ah, o preço é bom, o preço é bom Quase se acertou Opa, valeu, valeu pela gorjeta aí, irmão Chaveiro? A vermelha ali de hoje que eu tô pedindo pra consertar Ah, tá, calma, eu não ouvi, porra Porra, cara, pede, mas não mora Deixa eu pegar aqui, mano, calma Tá roubando carro de cor, vim, pô Viu qual a polêmica dessa saveira aí, irmão? Isso, pode fazer em final, mano Geral, geral, deixa ela zera Deixa ela zera, né, irmão O carro não tá quebrado, tá ligado? O carro não tá quebrado, mano Por favor, pô, não faz isso, não Deixa eu dar uma geral mentirosa ali, que eu vou cobrar mil contas Deixa eu ver aqui, mano, se você guarda a mala seu também é ruim aqui, mano Já que tava, a mola da Porsche soltou É, exatamente É, mano, geral, geral, sem certo Sim, sim, então, mas é só essa parte mesmo que tá quebrada aqui de trás, irmão E aí, quando vai ficar aí, tudo? Ah, é, mano, ficou 600 por você, mano Beleza, eu vou mandar aqui Vai pra casa do caramba, aí eu saí daqui, mano Eu sou um mecânico mentiroso agora Tinha nada quebrado no carro do cara, velho Metiu o louco Ih, meu carro também tá ruim, mano Valeu, valeu, irmão, pela gojeta Aí, chegando no local Eita Aí, eu não sei se eu vou conseguir levar, hein Ah, o que te chamou mecânico aqui, irmão? Mano, olha Pode pular aqui Fala um segundinho, calma aí É, Patrick Opa, falei, irmão, tranquilo Qual o problema aí, mano, do carro? Tranquilo Ali, a gente tá aquele carro ali, ó Ih, rapaz, tá fumaçando, ó, criança Só motor, motor Ih, rapaz Acho que a bateria pifou, meu irmão É o bateria que já bota, viu? Tem revisão completa ou que é só motor? Completa, Patrick A mangueira do radiador quebrou, viado ali É, mano, abre, abre aí Ih, rapaz Deixa eu pegar ali a minha malinha ali, calma aí Quem é que vai apagar? É você ou aquele cara lá que vai apagar? É o cara lá, filho Ah, mas e cadê o cara? O cara foi embora ou como é que eu vou consertar, mano? Ele tá aqui, ó Acho que tá ali, lá do lado Ah, tá lá Você conhece ele? Não, não, foi esse agora Ah, e quebra aí, irmão? Esse ele deve estar dando calote Já foi embora Ah, o carro dele tá aberto, né? Posso pegar pro... Ah, esse carro aqui é dele? É... Ah, tá Então vou traquei Deve voltar, então Deixa eu voltar aqui, ó Vou, quanto isso aqui, eu vou pegar o macaquinho aí, mano Nas suas coisas ali, peraí Valeu Vou botar o macaquinho, peraí Calma, deixa eu acertar o carro aqui, mano É assim, ó O senhor O macaquinho, tu cumpriu o macaquinho Tá acertando aqui a porta primeiro Cuidado aí Bota o macaquinho aí, bota o macaquinho nisso aí, ó Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa na parte de cá Só mais uma partezinha aqui, irmão Só mais uma parte aqui, ó A porta Já, essa parte já tá boa, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o motorzinho Você tudo na moral mesmo Ó, que isso também Eu tô desconfiando do meu trabalho, mano Trabalho desde os meus 75 anos, filho Tem 75 anos já de profissão, mano Aí, ó Que difícil de faculdade no Senai, né, pô Exatamente, né, nem tinha Senai, é Senai Pô, irmão, cheguei, cheguei Vou te falar aqui o valor O que é esse carro aí também? Não Olha aqui também, velho Será que é grande aqui, irmão? Isso aqui é tua força É, irmão Tem... Também que seu carro tá meio rebaixado na direita ali, velho Eita, pode passar, passar, bombeiro Pode passar Pode, passa aí, passa aí Então, tá um amortecedor também ruim aqui desse carro do senhor Tá vendo que ele tá meio rebaixado Pode consertar? Pode consertar Você vai tomar uma facada, hein, irmão Você vai fazer uma sua vida, né? Nesse carro aqui, velho Deixa eu ver aqui O problema desse aqui era o motor da BMW Tinha a porta amassada É... O capô também tava amassado A outra porta do carro também estava amassado Então, só da BMW aqui vai ficar R$2.100, tá ligado? Agora, já aquele carro ali, seu ali do senhor Como o amortecedor tava ruim R$3.100, só ele aqui Total R$5.300 Aí, minha conta do banco é R$2.017 Opa, valeu pela gorjeta, hein, irmão Sorte Valeu, valeu Valeu, bom trabalho aí, minha conta Boa aí Bom trabalho pra você também Bom trabalho aí Que delícia Já aceitei outro já, velho Não, tá suado Já aceitei outro Vambora Rapaz, chega ganhando gorjeta, hein, mano Ixi, já vou rebocar Ih, o cara vai rebocar, vai rebocar Reboca aí, reboca aí, irmão Se não, eu já pegava aquilo ali Já mandava embora Já tomava aquele carro, velho Mas tem um monte de cara caído assim, velho Do nada Pô, a gente tá ganhando uma grana, hein, velho A gorjeta tá alta, hein Parece que eu vi aonde que tá o lucro, hein, velho Esse negócio de botoculo não tá dando dinheiro, não Tá dando dinheiro é isso aqui, velho Mecânico R$22.000, mano Quando eu pegar um carro daquele ali de novo Vou cobrar uns R$15.000 pra consertar, velho Vou cobrar uns R$15.000, mano Pô, tomara que não tenha mecânico aqui já, né, mano Senão vai rolar briga, hein, velho Calma, tiozol Calma, tiozol Meu Deus do céu, velho Qual é o carro? É esse branco? É esse branco aqui, irmão? Ah, não, é daquele à frente Não, não Não é branco não tem aí, não É meu cinto aqui, ó Vambora aqui? Deixa eu ver o que o cara tá querendo aqui Qual o problema aqui do carro do senhor? Motor Motor tá fundido É, o motor Tô vendo aqui que tá fundido mesmo Deixa eu ver aqui Porta, mano Tá meio amassadinha aqui atrás também, hein O senhor vai querer completo ou vai querer só o motor? O completo? Deixa eu ver aqui Vai no guarda-chuva Vai no guarda-chuva Deixa eu ver aqui, calma Deixa eu ver Tem três ali Então, completo Vai ficar pro senhor Por 1.500 Pô, 1.500 É muito caro É, mano? Isso aqui é um motor, não é um arranhão Vai pro meuzão pra mim Vai pro meuzão pra mim Ó, você que é um cara gente boa Posso arredondar pra 1.100, hein, velho Beleza, 1.100 Vou pegar o dinheiro ali 1.100 em tudo, então? É, 1.100 em tudo Demorou, demorou Deixa o cara pegar a grana lá Vai no guarda-chuva Vai no guarda-chuva Quanto tá o guarda-chuva, irmão? Cara, tá 900 pila pra tudo, velho Caralho, tá caro, hein, velho Que porra de guarda-chuva é esse, irmão? Que porra de guarda-chuva é esse? Calma, esse guarda-chuva aqui é o avançado, né, parceiro? Esse aqui é o guarda-chuva Vem até com o... Ele pega o raio e transforma ele Deixa eu ligar só Como é que eu vou? Rapaz, esse aqui vira guarda-chuva, vira flor, vira o que tu querer, parceiro Tu pode mexer até no celular se tu querer Vira até o celular Pode até mexer no WhatsApp com o guarda-chuva Qual é o teu número aí? O número da conta é 2017, irmão 2017, sério? É, tá arredondinho o carro do senhor agora, hein Gol bolinha aí, ó Esse gol aí é o G5 Ah, buquei, buquei Sim, eu tô ligado, mas é da geração bolinha É que pra ser G5 eu deveria ser G4, G3, G1, tá ligado? Esse aí, esse aí Muito obrigado, hein Que não valeu nada Bom, esse guarda-chuva seu tá caro, mano Se você transformar isso aí, o raio em energia com esse guarda-chuva, tá feio Você é o... qual o seu nome? Qual o seu nome? Rapaz, mas vem até caixa de sol com ele junto, parceiro Meu nome é da Talsina, irmão Isso aí, irmão, de trás aí O cara tá vendo engorda-chuva caro ali, velho Aí vem até caixa de sol, mecânico Tá doido, tá caro, tá caro Essa caixinha deve ser uns 10 mil Ei, mecânico, ei, velho Ah, oi que é nó Sua vida Fala, mano Ah, sou táxi não, tio Sou táxi não Ah, mas tá de amarelo Ah, tá de amarelo Dá licença, irmão Caroninha Minha mãe do céu, o cara bateu bonito ali, velho Vambora que já tem mais um carro pra atender ali, velho Tá sinistro, velho Tem mais um carro pra atender Quem tá ganhando uma grana boa Já tem que parar no banco aqui pra poder depositar o dinheiro Alguém chamou mecânico aí? Ô, seu mecânico, arruma meu carro ali, por favor Ah, tô indo lá, só um segundo Minha... Eita Caralho, mata o meu cliente Nossa, aquele carro ali, eu vou cobrar o valor do carro, velho Ai, que seu mecânico Minha mãe do céu, como é que tá esse carro, velho Triste Triste, hein, irmão Só um segundinho Ô, seu mecânico, cuidado aí que os caras tão assaltando a cidade Tá assaltando os fogos Só um segundinho, só um segundinho Já verifiquei seu carro, vai ser muito trabalhoso Calma aí O cara tá metendo a fita ali que dá muita assaltando Vai guardar meu dinheiro aqui, filho Calma aí 26 pau, tio É dinheiro, hein, velho Rapaz, cadê? Eu vi, eu vi, hein Quanto vai ficar, mecânico? Ah, show Então, irmão, deixa eu dar uma verificada aqui pro senhor Não, não acredito Mano, não vou mentir pro senhor, não, tá ligado? Não vou mentir pro senhor, não Eu sou o mais se eu vender pro ferro velho, tá ligado? Não vou mentir, não, mano O mecânico, ô mecânico, corra, ô mecânico, corra O cara saiu... Olha o teu bate, o que que é? Caralho, eu fui pegar aquele carro ali, aquele Fiatzinho Fiatzinho sumiu, mano Acho que o cara tomou um banho Na hora que eu quero consertar o Fiat, velho Vambora, o que que eu tenho que fazer? O cara tomou um banho, né, o que que eu tenho? Tem, eu sou mecânico, eu conserto Deixa eu ir botar gasolina, que ele tá acabando a gasosa, velho Estamos chegando no local, hein, mano Aí, ó, o cara tá ali, os caras tão ali Sorte, achei que esses caras ia tá por aqui não, mano Aí, chegamos Vou ter que engrossar a voz aqui, guys, pra ninguém me reconhecer, mano Olha aí, meu parceiro, hein Boa noite, boa noite Boa tarde Boa tarde, boa tarde, hein, pô É droga isso aí? Como é que é o negócio? Fala pra você, eu li Eu li no aplicativo aqui, falaram que era o mecânico do desconto, hein Ah, então, depende, depende do que que tá precisando Deixa eu dar uma olhadinha ali, calma aí Não, é só o pneu que dá uma furadinha Só o pneuzinho? Deixa eu dar uma olhada Só o pneuzinho, desse caminhão e daquele outro Aquele lá furou, esse aqui ficou com inveja e furou também Ih, rapa, calma aí Botaram o prego na rua? Botaram o prego na rua O que que botaram, filho da puta aí? Tá, já eu explico pra vocês, porque eu tô engrossando a voz Calma aí Ih, rapa Vou dar uma olhadinha aqui na parte de trás também do caminhão De boa, de boa Deixa eu pegar um pedaço de borracha aqui, irmão, calma aí Vou ter que subir um pouquinho na frente dele ali, só um segundo Esse carro aí vai conseguir pegar o caminhão desse tamanho? É, então Eu pensei que eu queria só subir o só um pouquinho, tá ligado? Tá bom, tá bom Pelo menos sai um pouquinho do local ali Esse cara são de facção, né? Por isso que eu tô meio que furacendo a voz, mano Já peguei o vítima dele Arrumar aí, vou lá? Vou, 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 vou dar uma arrumada aqui pro senhor Então arruma aí, meu poste lá Tá com um pouquinho de pressa, esse poste, né? Querendo acelerar, não? Então, senhor É o seguinte, é o seguinte Calma aí que eu tô Eu tô vendo qual que é o pneu que tá furado aqui Ah, já achei, já achei Esse aqui, ó É, não, é o último alai, irmão Aê, ó Agora dá pra rodar, irmão, bora Aí sim, botei foi Aê, pô Aquele outro lá aqui, ó, vem aqui Achei que eu tô furado Qual o outro, né? Esse aqui foi esse aqui, com certeza Esse aqui é um invejoso É, isso aqui É, o outro furou ele, veio e furou junto, tá ligado? Ele é meio sentimental Acho que tinha prego na rua, por isso É porque eu navei pelo mesmo caminho Aí, tinha que ir pelo outro lado Fui querer mentar ele Então, aquele custeiro daquele caminhão Vai ficar 600 pro senhor aí Meu parceiro, que aplicativo é esse que mente pra mim? Não, pente pro senhor Eu vim lá da cidade, senhor Vim lá da cidade Tá ligado, tá ligado Pra sua pedágio e tudo, tá ligado Tá ligado, eu entendo, eu entendo Vai, já arruma isso aí Que não vai apagar os dois juntos Arruma isso aí já Pra não apagar os dois juntos, já Então, eu preciso desse money aí Do primeiro, tá ligado? Ah, deixa eu ver Boa, boa Já cobriu tudo aqui Vem lá, irmão, isso é bom Tá tudo certinho aí Tá tudo certinho, valeu, obrigado Valeu, boa, ao trabalho Falou, hein Falou, falou Caralho, velho Tive que engrossar Vá, esses caras são de facção, mano E eu não sei se eles estão em guerra Tá ligado? Com a nossa lá, velho Então, tá ligado? Pra não reconhecer, né? Vai que os caras Ah, cede tal lugar, mano Então, já meti uma vozinha Pá, né? Meio diferenciada, mano Segura pra mim O bagaço da laranja, mano Tá tendo um porradeiro aqui em Las Vegas, velho Em algum lugar aqui Deixa eu dar uma olhadinha, guys Vamos dar uma olhadinha por aqui, velho É, deu a volta aqui na cidade Não achei nada, velho Não vi nenhuma alma por aqui, velho E vi que tá 77 lutas O cara tá, velho Caralho, cara é bom, hein, mano É o rei da porradeira, velho Porradaria Porradeira Vou voltar pra cidade Vamos voltar pra cidade lá Principal Que aqui é muito morto Tô dizendo Ixi, ixi, porradeira Porradaria 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 Pega ele, pega ele Pega ele Não pega nada Não vou atratar nada Pega a porra Pega a porra Pega a porra Isso Atendeu mais um chamado ali Mas tá tendo um porradaria Lá no fundo, lá, mano Você pode ver, velho Nossa senhora Pega a porra 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 Meio, tem que puxar Não, é só aqui, mano Vai, tio Vai nessa aí Vambora lá pro local Lá que tá chamando Chegando no local ali Pessoal Passou aqui Como é que é o negócio ali, mano Como é que é o negócio ali Chamou o mecânico, tio Vambora, vambora Atender os caras aqui de boa A X5 ali, mecânico Vambora Vamos ver o que esses caras Tão precisando Ih, rapaz Dá pra atender agora não Esse aqui vai ser o último É o X5 ou esse aqui É esse carro aqui Ou o outro lá É esse aqui É esse aqui Deixa eu dar uma olhadinha O farol ainda tá ligado Eu tô tentando ligar Meu farol lá É, mano Pode ser Pode ser o problema Aqui na parte de trás Que pode ter afetado aí Deixa eu ver É, o motor do senhor O senhor pode abrir o capô Aqui pra mim Por favor É, também que tá tendo Algumas peças soltas Ali O senhor bateu o carro do senhor Não, eu tava vindo aqui Na avenida aqui Aí, do nada Tem esse carro parado Aqui no meio da rua Ah, não foi esse o problema Mas não, de quem é dona Quem é dona Dessa xixinca aqui Sou o mecânico Deixa eu ser ele aí Sou eu Você quer É, completo aqui, irmão? É, completo Demorou, demorou Olha o que esse cara Tá querendo fazer aí Cuidado Deixa eu consertar aqui Pro cara aqui, mano Ô, mano, tem como tu me levar ali Por favor Ali é onde? Deixa eu pegar aqui Já tô vendo que o A laterninha tá querendo acender Ô, mano Tem como tu me levar ali, mano? Em SF O carro tá quebrado Meio que tá acertando Não dá pra levar Eu pago a tua gasolina Fica tranquilo Pronto Já tá tudo completinho aqui De boa Nesse cara Então, irmão É, acho que já tá tudo Completinho pro senhor Dá uma testada Só pra ver se tá ligando ali O farol agora Ei, mecânico Faz barato aí Ixi, mecânico Ah, já vi tudo que eu podia fazer No seu carro, irmão Tá tudo acertadinho Certinho Deu pra contar aí, mec Então, pra... Como é uma BMW, irmão Ficou baratinho R$3,200 Pro senhor É isso, mecânico Tá vendo? Ué, mano Essa aqui é uma BMW, velho Motor é caro Vou ter que vender meu carro Pra pagar por senhor Ué, velho Mas é o quê? Essa aqui é uma BMW, velho Que isso, mecânico Só o farol Não, é motor também, pô Tive que mexer lá Sem ver Eu tive que mexer no motor também, velho Mas eu dou desconto Eu dou desconto E a vista fica R$2,700 Não, eu te dou um celular Em R$1,000 Não, não existe essa história não, velho Não existe essa história não Que isso, mecânico R$2,000, tá doido? Ué, mano Isso aqui é uma BMW, cara Isso aqui é uma BMW, irmão Não é um Fusca Não, mas eu comprei Essa aí na prestação Que eu pago R$200 por mês Nessa BMW, filho Não, mano Mas aí como é que vai ficar? Vem cá, mano Porra Ó, o máximo de desconto Eu vou ficar aqui Pra não ficar no meu prejuízo É R$2,000, velho Pra não ficar no prejuízo R$2,000, velho Nossa Senhora Que que... É o máximo Tem que vender meu celular É o mínimo, irmão Tem que vender Eu não tenho tiro aqui na mão, não Eu não tenho tiro na mão, não Tem que sacar lá, mano Que isso, irmão Faz transferência aí, tio Vamo lá no posto ali, ó Lá tem um carto no posto Bora lá Vamo atrás do senhor Vai pagar, tio R$2,000 Já deu um desconto do caramba, irmão História não O cara tá de BMW É que eu cobro a mesma coisa De um Fusca pra ele, né Bota esse cara Dar um Ninja E não me pagar, tá ligado? Aí vai ficar doido Do lado dele, irmão E depois sacar o dinheiro ali, seu mec Que já lhe pagou Tranquilo, tranquilo A conta é 2017, irmão Eu falei isso mesmo R$2,000, mano Ô, irmão Aquela ali é uma BMW, irmão Se você tivesse de um Fusquinha Seria mais barato, né Pode cobrar mais Ele é policial, mec Não, 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 não Não, já deu desconto pra caramba R$2,000, velho Teve um cara ali Que chegou com um Passat ali, mano O cara teve que pagar R$7,600, velho Então Não tem dinheiro nem pra comer agora Que isso, que isso Liga que cê tem Só cê vender esse cordão aí Cê compra uma casa, mano Boa tarde pra cês aí Bom trabalho aí Que isso Valeu, valeu Valeu, valeu Esse carro tá precisando De um conserto aí, hein Melhor mecânica disponível aí Baratinho Pois é, não é meu É, tá Não fosse meu Precisar de um conserto aí É só falar Pra arrumar a porta aí A frente aqui, sei quanto Só a porta e a frente Aqui do carro? É, acho que as duas É a prata, né Deixa eu dar uma olhadinha Pra senhora aqui Ah, então Vou dar um desconto pra senhoras aí Fica em torno de R$600,00 aí Beleza, pode consertar então Deixa eu pegar ali minha maleta Boa, boa Já chegamos aqui pra ganhar mais uma graninha Mais um aqui de boa Pronto, pronto, moças Eita Cuidado, cuidado, cuidado Sem agressão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau